Estamos sobrevoando o lançamento mais aguardado da grande Porto Alegre. Vejam a grandiosidade desse projeto da MRV no ponto mais valorizado de Sapucaia do Sul, o bairro Curachique. De lá fala o nosso correspondente. Aqui no plantão, as pessoas não param de chegar! É a sua chance de comprar seu AP de dois dormitórios e lazer completo. Financiamento facilitado. Tá esperando o quê? Venha logo! MRV 4004-9000